Aê! Mais um super vídeo e agora um kit de lavanda, galera. É assim ó, sabonetes ventem bem, mas lavanda as pessoas adoram porque é muito tradicional. A ideia é a gente falar sobre um kit pronto, que você compra o material todo certinho, que é uma das grandes solicitações de vocês. Sempre falo assim, não tem um jeito da gente já comprar o que precisa e tudo menor? Esse é o kit. O kit de lavanda por quê? Primeiro, é um sabonete super usual, as pessoas já olham e já querem tomar banho, cheiro é delicioso. A gente colocou a essência de lavanda home, que é uma essência que eu criei, é uma mistura de lavanda com cheiro mais forte e mais presente. Porque lavanda, por mais que seja delicioso, ele é bem suave. E a gente fez em um ano, a linha lavanda home, vou até colocar umas fotos da lavanda home pra vocês, fez tanto sucesso aquela mistura que a gente batizou como lavanda home e é uma essência que eu criei e que eu tenho certeza que você vai adorar. A ideia é a gente falar sobre esses sabonetes, né? O kit vem com 2kg, a gente consegue colocar, como essa essência é mais forte, vem 100g dela, mais do que 100ml, você consegue colocar metade pra uma barra e fica incrível. O cheiro fica delicioso. Eu tava até provando aqui, falando, ai gente, que delícia esse cheiro. E a ideia é fácil. Você vai conseguir fazer alguns sabonetes como esses, que são sabonetes da forma de lavanda. Olha que legal, que lindo. E ai a gente pensou no que? Você vai usar o azul e o rosa pra fazer tons e deixando cada vez mais forte. Então você vai derreter a glicerina e vai colocar um pouquinho só de corante e fica mais suave. E ai depois encheu. Algumas forminhas, joga um pouquinho mais forte naquele. E depois coloca um pouco mais e faz o lilás mais forte. Muito show, né? Como que a gente pensa nisso? Você faz todo o preparo da base com o branco, tá? Faz o preparo com ela, deixando ela branca. Aqui ó, vou mostrar. Aqui a gente já tem a essência, tem o lauril e a base. Se quiser colocar um óleo de coco ou uma manteiga de carité, pode, pra dar uma melhorada. Mas nessa etapa aqui, nós não colocamos ainda o extrato. Porque o extrato de lavanda é super forte, é adstringente, tem vários nutrientes, é clareador. Tem várias propriedades muito show que faz com que a lavanda seja tão fitoterápica e terapêutica ao mesmo tempo. Porém, se eu colocar o extrato aqui, ele vai escurecer. E pra nossa receita de hoje, a gente vai colocar o extrato só na parte que já tem cor. Como assim, Peter? Eu vou fazer a barra DUI, que é essa barra que eu vou cortar daqui a pouquinho pra vocês. Aqui, além desse kit você fazer todos aqueles sabonetes, você faz essa barrona que rende 8 fatias bem top de sabonete. E aqui dentro você tem metade dele branco e uma parte que boia, que é lilás, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazerem esse sabonete também. Então, primeiro o que a gente fez? A gente fez o preparo, tá aqui, como vocês viram, com essências e lauril. E aí você vai adicionando corante e vai enchendo a sua forminha. Até você conseguir fazer todos esses tons que a gente tem aqui. Eu dividi em três partes. Coloco o cor aqui, ficou suave. Aí encho três, quatro vezes a forma. Depois eu coloco um pouco mais de corante, fica na segunda cor. Encho um pouco mais a forma. Depois eu vou pro terceiro tom. Perfeito. Super show. E isso é pra você fazer esse que é mais simplesinho, que você faz com forma. Agora, nesse que eu vou te ensinar agora, a gente faz assim. Pega essa mesma base branca com as propriedades. Não precisa anotar as propriedades, porque já tá aqui no nosso material, tá? Na descrição do vídeo. Eu vou jogar na minha forma a metade do que tem nessa panela. Tá aqui. Agora, eu jogo o restante aqui em uma bacia. Eu derreti a base, esperei baixar um pouco a temperatura. Coloquei as propriedades pra gente não perder. Ai, gente, olha, licença, que delícia. Nessa parte, eu vou colocar 40 ml de extrato. Joguei o extrato. Aqui. E agora, eu vou potencializar na cor. Azul. Ó. Aqui. E rosa. Pra fazer um violeta. Olha aí que legal. Olha o tom. Até mesmo a cor do extrato ajuda esse tom ficar mais fechado e mais bonito. Agora, qual que é a técnica do lavanda doi? Deixo ali. Tá líquido, ó. Como vocês veem. E eu vou bater pra airar essa segunda parte. Limpa a borda. Quanto mais airar, mais clarinho fica. Mas mais bonito fica também. Bate bastantão. Nenhum minuto já é bastantão, tá, gente? Com a minha super força. Um minuto é muito. Agora, ó. Mexe. E faz um X. Pra quê? Pra gente incorporar o X... Ou a espuma na parte de baixo da barra. Olha o que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo que ela já tá engrossando e ficando naquela textura flop que eu falo pra vocês? Agora eu vou pegar isso. Preste atenção. E vou jogar dentro do branco. Lá dentro do branco. Olha o que ela acontece. O que acontece com ela? Ela boia! Essa é a nossa técnica do E. Quando você tem uma parte, tá? Quando você tem uma parte líquida e uma outra parte em cima bem airada. Você consegue fazer isso que a gente acabou de fazer. Você pode esperar mais um pouquinho ela engrossar. E até mesmo trazer essa partezinha pra dentro, tá? Mas aqui, ó. Ela já ficou incrível. Olha a textura disso. Muito show, né? O que que aconteceu? Aconteceu que você pegou uma parte. Jogou ela quente, né? De 50 graus. 40 e poucos graus. Você jogou ali. Ah, próxima. Você gastou uns 2 minutos pra colocar a cor, colocar o extrato. Bater. Airar. E aí ela começa a engrossar. Quando ela começa a engrossar, você joga dentro da branca. Só que a roxa tava airada. A airada boia. E aí ela fica bem divididinha no meio, que é o que vocês vão ver agora. Tá? Então, ó. Espero, né? Que esteja. Tô brincando. Ó. Agora, vamos lá. Vamos à prova. Será? Acho que tá tudo misturado, Douglas. Ai, meu Deus do céu. Tá tudo misturado. Deu errado. Deu ruim. Torta de climão. A cara do Douglas. Tadam! Branca! Ufa! É que essa foi ele que fez, gente. Ele ficou com uma cara de... Ah, meu Deus! Aê! Imagina. Douglas... Só uma vez ele errou. Quando ele achou, ele tava errado. Né, Douglas? Como a Gabriela fala. Ó. Aqui. Obrigado. E olha só. Olha o que eu falei. Aqui, se eu baixar a faca, eu vou riscar a frente do sabonete. Então, o que eu faço? Passo o lateral. E desço ela. E olha. Gente, o que eu falei? Fica... É... Lenda! Demais, né? Não dá pra vocês arrasarem, gente. E a textura... É... A textura desse sabonete. Muito demais. E aí, eu dou uma dica pra vocês. A gente tem... Ai, pega o carimbo. Será que consegue? A gente tem um carimbo, cítulo lavanda. Que dá pra você vir aqui, bater o carimbinho de lavanda nele. Nem precisa de etiqueta. Mas no kit já vem etiqueta, ó. Pra você colocar na barra. Olha que legal. Tá? Produto artesanal, 100% brasileiro. E feito à mão. Muito show, né? Nós lançamos uns carimbos. Foi uma ideia minha pra facilitar a nossa vida. Nós lançamos uns carimbos. E o louco aqui, catando a sementinha, né? Nós lançamos uns carimbos, gente, com o nome das recensas. E das recensas que mais vendem. Flor de cerejeira, lavanda, capim-limão, né? O que é que eu acho? Eu acho. Na correria, acho que tava nesse corredor. Achou? Ó, gente, que legal. É um carimbico. De acrílico. Olha que chique. Escrito Peter. Pode ser. Mostraremos todos. Ó. Pega o álcool. Lembra que eu ensinei? Aqui. Olha. Por quê? Pra não grudar no sabonete. Esse álcool externo, ele evapora, tá? Agora vem aqui. Onde deu? E tiro. Ah, que lindo. Olha. Mostra aí. Dá pra ver, Michael? Sim? Olha que legal, gente. Show, né? Então tá aí, ó. Sabonete. Carimbado de lavanda. Tem capim... Ai, o Douglas já... Moçou, tem um que eu adoro. Que tá escrito... Eu amo sabão. Que show, né? Muito moderninho. Bambu. Ai, aqui tem... Flor de cerejeira. E capim limão. Nós pegamos as essências mais comerciais. Tá? As quatro essências mais comerciais. E mais o Eu amo sabão. Pra vocês arrasarem. Pra vocês conseguirem cada vez mais... Ter estilo aí na sua produção. E também conceito. Que é muito importante, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que vocês consigam sempre fazer essa programação. Nós criamos esse... Esse kit. Exatamente pra vocês conseguirem fazer uma compra enxuta. Saber o que vai resultar. E nunca ter surpresas, tá bom? Isso é o mais importante. Planejamento. Então, super beijo. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.